A forma que agimos, todos nós, e sabemos as consequências, tem, como diz, tem falta, é dolorido, é angustiante, muitas das vezes, mas temos que passar, porque está escrito, tempo de chorar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de sorrir, tempo de cura, tempo de paz, como nós gostaríamos que o tempo, muitas das vezes, passasse rápido, como nós gostaríamos que esse tempo fosse mais acelerado, ou muitas das vezes gostaríamos que ele voltasse, ah Deus, por que que não poderia ser mais na minha juventude, por que que eu não fiz isso quando eu era mais jovem, ou por que eu estou fazendo isso agora, com essa minha idade, por que que eu sou assim, por que que eu tenho essa forma, esse jeito, esses impulsos, esses anseios, por que que eu sou assim, que eu não sou calmo, por que que eu parei de amar, por que que eu não paro de brilhar, por que que eu não tenho paz, por que que eu sou feliz, por que que eu sou feliz, não maqui a Deus, tudo tem início, meio e fim, e tudo temos que passar. se fosse só a bolança, só a alegria não ia ser muito bom disse que o amor não é ciúme e por que que temos ciúmes por que que temos ciúmes ou por que que temos inveja tempo de Deus tempo de cura tempo de libertação tempo de perdão tempo de liberar perdão tempo de buscar a Deus tempo de se entregar para Deus tempo de deixar Deus trabalhar tempo de pedir para Deus entra na minha casa na minha vida na minha família no meu trabalho entra no meu interior no profundo da minha mente na minha alma no meu espírito tira esse homem tira esse homem que sou tira faça novo diferente de acordo com a vontade porque a minha consciência me condena os meus pensamentos me condenam não quero ser assim Deus não quero ser assim quero ser diferente simplesmente para te adorar simplesmente para te adorar verdadeiramente verdadeiramente quem pode sondar o meu e o teu coração Gerenias 17,10 eu o Senhor sou dos pensamentos Aleluia Jesus e teu coração verdade Pai ressupre tudo que tem dentro de ti e dentro de Jesus é o único que pode dizer filho meu há tempo de conserto Aleluia Jesus há tempo de entrega Aleluia Jesus há tempo de liberar perdão há tempo de se perdão Aleluia Jesus o perdão nós ficamos corroídas por dentro do bom câncer quando não liberamos o perdão a falta de perdão nos deixa entre os tecidos arrogantes a falta de liberar perdão é algo que dói por dentro quando for acontecer a liberação de perdão você vai sentir amor pela outra pessoa Aleluia tempo de Deus eu já contei como Deus fez eu liberar perdão Apocalipse 22 verso 12 entrei o 14 que eu achei tão bonito que dizia todas aquelas coisas que o sermão vai ter quando vai subir aos céus diz ai Deus que coisa linda que coisa maravilhosa que é Senhor que maravilha aqueles que lavam suas vestiduras no sangue no sangue do Cordeiro para que eles assistam o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas pelas portas eu disse ai que maravilha Senhor eu estou procurando este lugar eu estou me preparando para ir para esta morada coisa linda de Deus maravilhosa meu Deus eu estava eufórico quando eu li mas tem mas o Espírito Santo disse lê um pouquinho mais abaixo e fora ficarão os cães os feiticeiros os impuros os assassinos os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira e o Espírito Santo disse tu é um mentiroso João tu não libera perdão eu disse meu Deus é verdade Senhor eu sou mentiroso eu quero matar minha cunhada e eu prego tua palavra e eu prego tua palavra Senhor e eu não vou herdar o reino eu não vou herdar o reino dos céus papai se for pro senhor me ajudar que saia daqui para fora e quando eu pedi um perdão a ela seja verdadeiro e eu sinta amor por ela como eu sentia prepara o dia prepara a hora e prepara o local eu vou lá e peço o perdão como for da tua vontade bendito seja o nome santo do Deus altíssimo porque eu quero morar nos céus e Deus me deu o tempo certo hora certa e dia certo Deus me preparou umas férias me deu umas férias e eu preparei o senhor estou com desejo de ir lá na minha cunhada e pedir perdão para ela eu sei que ela gosta de um brusinho eu vou preparar um brusinho e vou lá fazer um agrado para ela mas não é barulhinho senhor é um agrado para mim ter pouco conversar com ela preparei um brusinho eu botei num pote grande peguei meu carro disse que vocês querem alguma coisa lá de cima disse não não queremos nada passei lá liguei com o exato ninguém me atendeu Jesus fui no mercado comprar alguma coisa fui embora com aquele pote botei na geladeira e perguntaram pai o que é esse pote não te envolve isso é um pote meu seu presente o outro dia de manhã nove e meia disse vocês querem alguma coisa lá de cima do mercado não eu vou no mercado eu tenho outras coisas para fazer como me viu não tinha como fugir foi foi entra abri o portão entrei na porta dois passos participarei você está o que eu vim fazer aqui eu vim fazer adeus para adeus e ele sabe do meu coração se você se você me liberar perdão não liberar perdão para mim pouco importa mas o que eu vim fazer eu vim fazer adeus porque é como um ser humano se humilhar diante de alguém eu vim fazer